Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine. Resumo de notícia para Pontapé de Saída na Jornal da Crioulo, 10 quarta-feira. Presidente de República, Stanaíl Edsal, onde Inês Palmanhan é presídio e abertura de conferência Economia Africana. Mas antes, José Maria Neves fazia uma visita de cortesia para o presidente de Câmara Municipal de Saída, Júlio Lopes, onde fica a terceira de desafios de Jetsal. Ministro de Cultura e de Indústrias Criativas foi ouvido nesse Palmanhan para a Comissão Especializada de Parlamento com o objetivo de analisa 437 mil contos que é montante que foi disponibilizado para sem ministério para Orçamento de Estado de 2022. Quem é também que estava na Comissão Especializada é responsável para o Ministério de Modernização de Estado e Administração Pública, que para Orçamento de Estado de 2022 se está conta com 353 mil contos para o funcionamento das instituições e para implementar projetos na 2022. Ministra Edna Oliveira, que é uma grande parte desmontante, sabe a ser usado para despesas com o pessoal, já que seu ministério é novo. Dados provisórios do setor de comércio externo referente a outubro de 2021, te indica que houve uma diminuição de exportações capo-verdiana na ordem de 14,3%, comparado com outubro de 2020. Importação também diminui na ordem de 6,4% quando está a fazer comparação com o mesmo mês de ano passado, ou seja, 2020. Sob o lema, acelerando ideias e negócios, desde que os 37 projetos concorrentes nessa primeira edição de pitch para investimento de business foi selecionado e apresentados na praia. Concorrentes apresenta-se as ideias de negócios para membros de associação Business Angels Cabo Verde. A Associação de Voluntariado de Médicos de Portugal para a África está na Cabo Verde para consulta e formação na comunidade de interior de Ilha de Santiago. Entre outras atividades agendadas, foi realizado uma sessão online sobre medicina desportiva e nutrição, uma área de saúde que o governo crê desenvolve a partir de assinatura de um protocolo com a Associação Médica Portuguesa. Dispós de alguns meses de paragem, futebol na Santiago Sul está de regresso. Garantia foi dada para o presidente de Associação Regional de Santiago Sul, onde que está da VARES da Baracebe, últimos preparativos para a enquetez-competição. Cabo Verde tem uma taxa de infecção de VH-Sida de 0,6%, que significa que o nosso país tem fraco prevalência dessa epidemia. Esse dado foi divulgado hoje para a secretária executiva de CCS-Sida na Atos Central de Celebração do Dia Mundial de Luta contra a Sida. Celina Ferreira, Flama, Santiago e Ilha que tem mais casos de VH-Sida, seguido de São Vicente, Sol e Fogo. E uma doença que tem mais concentração na mudierescuidade entre 35 a 40 anos. A atuação do grupo de Batuque Tradição de Terra, que se transmite mensagem positiva de combate à pandemia e promoção de comportamento adequado, atém Lina Cabo Verde, geração saudável. Que a atuação lhe contisse nesta manhã de quarta-feira, na Atos Central de Abertura de Celebração do Dia Mundial de Luta contra a VH-Sida. O Cabo Verde, neste momento, tem uma epidemia de VH-Sida, que é estimada a 0,6%, Isso significa uma epidemia de fraca prevalência, com a concentração maioritariamente nas mulheres, que é de 0,7%. Se na população geral, sexualmente ativa, a epidemia é fraca, mas temos algumas populações vulneráveis onde as prevalências variam de 2 a 6%. A maior parte da infecção é no sexo feminino e, sobretudo, na faixa de 35 a 40 anos. Quanto à distribuição a nível nacional de casos de pandemia de Sida, situação é a seguinte. Nós temos Santiago, que é a ilha que tem a maior proporção da prevalência do VH. Santiago é a primeira ilha de Cabo Verde, seguido de São Vicente, sal e fogo. Nós temos uma epidemia concentrada. Concentrada significa, em certas populações, as mais vulneráveis possíveis. Nós temos uma estratégia fixa e móvel de alcançar essas populações prioritárias, nomeadamente as populações que vivem nas grandes cinturas urbanas, os usuários de drogas, os homens que têm sexo com homens, os profissionais de sexo, os seus clientes, as pessoas com deficientes e outros grupos vulneráveis. 98% de bebês fiz de meio seropositivo, tendo-se saudável. Essa informação é muito importante e foi avançada para a imprensa, para a secretária executiva de CCS Sida. Essa informação significa um importante avanço para o nosso país e Cabo Verde quer ter um certificado de eliminação de transmissão vertical de VIH na 2023. Globalmente, Cabo Verde utiliza a seguinte estratégia na combate à pandemia de VIH-Sida. Estamos a trabalhar nas comunidades, de proximidade, oferecendo um pacote definido de serviços, nomeadamente os meios de prevenção, a oferta de testes de diagnóstico e, para os casos positivos, são oferecidos também tratamento precocemente em todos os sítios de Cabo Verde, em todas as estruturas de saúde do país. O Fundo Global é o maior financiador do programa de luta contra a Sida ali na Cabo Verde e também este apoio e luta contra a tuberculose e paludismo. Mas também tem outros financiadores, cima escritório conjunto de PNUD, FENUAP e Unicef, Cooperação de Chamburgueses e também Governo de Cabo Verde. As estruturas de saúde em Cabo Verde, ultimamente, foram, digamos, reforçadas com equipamentos modernos, altamente sensíveis em termos de detenção, digamos, do vírus da HIV-Sida, criou-se protocolos nas estruturas hospitalares de resposta, permitindo que, de uma forma célere, também se possa fazer o tratamento adequado em caso de necessidade, digamos, das nossas mães. Repara que Cabo Verde tem uma taxa de prevalência, digamos, relativamente a zero, a transmissão, digamos, vertical de 0,1%. São dados importantíssimos. Cabo Verde, na sua política, pretende, já se criou todo um tasco de força por detrás, no sentido de termos o certificado do país, digamos, sem transmissão vertical da HIV-Sida. Luta contra a HIV-Sida implica um grande junto ao mundo nacional com o real e efetivo participação de sociedade civil. Por outro lado, poderes instituídos em um município é importante na luta contra a HIV-Sida ali na Cabo Verde, para modo que esteja próximo de população. Presidente da Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, Hermenio Fernandes, Taflã, uma entidade que até dirige, tem forte engajamento na promove saúde de população e esta associa a esse combate sem trago de luta contra a pandemia de HIV-Sida ali na Cabo Verde. Nós estamos a celebrar este dia sobre o lema acabar com as desigualdades, acabar com a Sida e acabar com as pandemias. E é um momento em que as autoridades municipais devem prestar cada vez mais atenção às pessoas que vivem com a Sida, sobretudo às que não podem trabalhar. Daí que o engajamento dos municípios cabo-verdeanos é no sentido de continuar a trabalhar e disponibilizar apoio, solidariedade às pessoas que vivem com a Sida, com o objetivo de dar mais dignidade a essas pessoas. A nossa preocupação e o nosso engajamento vai, neste sentido, continuar a trabalhar para que em todas as políticas a saúde esteja em primeiro lugar. É óbvio que a pandemia passou a ocupar todo o holofote, sem dúvidas. Entretanto, não se suspendeu os trabalhos que estavam a ser desenvolvidos, no sentido também de garantir um bom combate relativamente a esta luta contra a Sida. A sociedade civil cabo-verdeana também está chamada para envolver nas lutas que é de tudo alguém ali na Cabo Verde. Associações comunitárias e, particularmente, a Rede Nacional de Pessoas que têm vivido com o VIH, estão dando um importante contributo no combate à pandemia e a descida na Cabo Verde. Para a moda, essa combate preconceito e discriminação ainda existente ali na Cabo Verde. E a discriminação ainda existe mesmo dentro de famílias. Pessoas que vivem com o HIV ainda estão falando, mas ainda têm toda a discriminação, não só de pessoas, de forma própria, na família. Aquele que é maior, como é, toque na família, é mais doloroso. Como é, se a família te apoia, que alguém de rua te discrimina, mas leva um vir ao normal. Mas toque, a própria família dentro de casa é mais doloroso. Não tem um psicólogo lá na rede que trabalha com a família, mas é que a tua família que está aceita. Mas de que as famílias que aceitam, já está compreendendo, mas alguém que está vivo com o HIV, pode levar a sua vida normal. Tem uma grande diferença entre portador de VIH e um doente de sida. Existe tratamento para pessoas que têm VIH, para poder retarda que doença aparece na ex. Mas também nunca pode esquecer, mas tem que ter um comportamento adequado, para poder prevenir VIH e Sida. O conselho que interessa é para todo alguém que usa preservativo e para fazer teste para olhar qual é a situação de saúde. Fazendo teste, você sabe se tem HIV ou não, logo você começa o tratamento para poder levar um vir ao normal. Ato central de Dia Mundial de Luta contra a Sida, realizado esta quarta-feira ali na praia, sob o lema Acabar com as desigualdades, Acabar com a Sida, Acabar com as pandemias. E na ilha de São Vicente, Cruz Vermelha comemora o Dia Mundial de Luta contra a Sida, com conversa aberta e despiste de infecção para a VIH, direcionado para a juventude. Essa iniciativa está a fazer parte do projeto Fronteiras e Vulnerabilidade face à VIH-Sida na costa ocidental africana. O conselho local de Cruz Vermelha, na São Vicente, aproveita esse dia dedicado à reflexão sobre VIH-Sida para ter uma conversa mais jovens sobre esse problema de saúde pública que, atualmente, está a afetar cerca de 37 milhões de pessoas na todo o mundo. Essa iniciativa é enquadrada no projeto regional Fronteiras e Vulnerabilidades face à HIV-Sida na costa ocidental africana, que é conchido para FEF. Essa conversa foi direcionada, essencialmente, a estudantes de enfermagem da Universidade de Mendele, um grupo que pode, bem, a partir de agora, reforçar a equipa de sensibilização junto com as comunidades mais vulneráveis à HIV-Sida. É um problema de saúde pública e, quanto mais formos, mais boa informação transmitiremos a nível da sociedade e todos estaremos mais bem informados e prevenidos também. E hoje quisemos trabalhar com os jovens na despistagem, fazer uma partilha, uma comunicação partilhada sobre esta problemática, ouvi-los e dar um melhor direcionamento sobre o problema e o que é que nós temos assistido também no terreno. Além da despistagem da HIV, o projeto FEF tem de implementar ações que tem de promover a mudança de comportamento e tem de estimular a participação de população na atividade da prevenção de VIH-Sida e de outras infecções sexualmente transmissíveis. A nossa estratégia é uma estratégia de proximidade, em que nós levamos o projeto para as zonas afastadas da cidade, para justamente termos o nosso público-alvo, que é trabalhadores de sexo, homens que fazem sexo com homens, usuários da droga, pessoas que vivem com o VIH, jovens, reclusos, a população vulnerável, basicamente. FEF tem de abranger oito países da África Ocidental, incluindo Cabo Verde, de onde é que ele é desenvolvido já até mais da Dejano. Além de Cruz Vermelha, projeto de contato em envolvimento do Morabe e do Verde Fama. A abordagem psicológica clínica e social de doentes com VIH-Sida e se a principal causa de internamento de paciente e cuidados de enfermagem a recém-nascidos expostos à VIH, foi alguns de que este tema é retratado na jornada realizada pelo Hospital Regional Santa Rita Vieira, na Santiago Norte. Esta atividade está enquadrada na comemoração do Dia Mundial de Luta Contra a Sida. Todo ano, no dia 1 de dezembro, está celebrado o Dia Mundial de Luta Contra a Sida, um data que está constituindo uma oportunidade para apoio a pessoas envolvidas na luta contra HIV e melhorar a compreensão também de pessoas sobre vírus de HIV, que é um problema de saúde pública. Na Santiago Norte, o Hospital Regional Santa Rita Vieira, que deixa a data passa em branco. Eles realizam uma jornada onde que se faz a apresentação de seus temas relacionados com doentes com HIV e Sida. Na abertura de evento, o Diretor de Região Sanitária Santiago Norte fala sobre situação de doentes com HIV na região. Nesse momento, a região de Santiago Norte, os seis municípios, em termos de dados, está dentro do contexto nacional, que é a taxa de prevalência que nos fala é 0,6%, ou seja, Santa Catarina e todos os municípios estão dentro daquele estudo, tem que incluir todos os municípios de Santa Catarina também. Às vezes, as pessoas estão a saber o número, o que tem a ver com o número de registro. Nesse momento, não tem 224 pacientes na delegacia de Santa Catarina. Mas é 224 pacientes na seguimento e tratamento. Mas, se me falar, isso é dentro do contexto nacional, em termos de taxa, ou seja, Cabo Verde é classificado como um país de prevalência baixa, ou seja, nesse momento de prevalência baixa, concentrado em algum grupo específico. É claro que o município mais grande, Santa Catarina e depois Santa Cruz, que é o município mais grande, mas é como uma coisa que terapeteu uma atenção, mas é dentro do contexto nacional. Então, é claro que se Santa Catarina é o terceiro município do país, claro que vai ter mais casos. Se Santa Cruz é o quarto município do país, vai ter mais casos, porque isso é diretamente populacional, a densidade populacional. Cabo Verde é um país pequeno, então funciona só na base de proximidade, tudo é quem quer acompanhar. Então, realmente, tem jovem pacientes que tacavam para negar a proximidade de estrutura de saúde e peca a ser identificado. E isso é perigoso, porque pacientes dispostos a cair na situação de fragilidade, é que tem estrutura de apoio, então é mais pior. Então, realmente, tem jovem pacientes, por exemplo, que os municípios que não têm, que devem ser a seguir no município mais grande, Marapraia. Não tem jovem caso. João Batista Taflainda, uma única ganha que a região teve é descentralização de serviços de saúde. Pamori fica até facilita tratamentos de pacientes com HIV na Santiago Norte. Uma das estratégias interessantes é descentralização, ou seja, antigamente, tudo o diagnóstico e tratamento era feito na praia, e naqueles grandes centros, praia e São Vicente. Nesse momento ali, há muito tempo já, serviços do Ministério da Saúde descentraliza aquela abordagem, ou seja, aquele serviço fica até prestado tudo nos centros de saúde a níveis de cada município, ou seja, tanto o diagnóstico como o tratamento e seguimento do que os doentes de tudo, eles têm que ser a nível de cada município. E quando também tem que ir a outra parte, que é a nível regional, que se um doente, por exemplo, descompensa, é até ser internado no nível de hospital regional, como uma estrutura de retaguarda, nesse caso ali, pra que os doentes que eventualmente podem sentir alguma necessidade, algum cuidado especial. E nesse dia mundial de luta contra a HIV-Sida, diretor de região sanitária Santiago Norte, te deixa a seguinte mensagem. É importante que todo alguém saiba se é situação serológica, ou seja, que todo alguém saiba se está negativo ou positivo, que é uma coisa fundamental. A partir de lá, você sabe que você gira a bovida. Então, se bom e positivo, muita procura apoio para a bocá, depois o bocá vem de teta a bovida deteriorada. E se bom e negativo, então luta agora para a bocá ficar positivo. Ou seja, que era uma mensagem que a gente aconselhava, mas toda a gente procurava para saber essa situação. Jornada a realizar para o Hospital Regional Santa Rita Vieira conta com participação de médicos, enfermeiros e alguns delegados de diferentes delegacias de região Santiago Norte. E na São Nicolau, Câmara Municipal de Ribeira Brava, num parceria com a Delegacia de Saúde e outros parceiros locais, realizou uma marcha de sensibilização para assinalar o Dia Mundial de Luta contra a HIV-Sida. Além de marcha, a Delegacia de Saúde faz também um Feira de Saúde com diferentes tipos de rastreio e atividade de sensibilização. Para assinalar o Dia Mundial de Luta contra a HIV-Sida, Câmara Municipal de Ribeira Brava, através do Plouro de Saúde e em parceria com a Delegacia de Saúde de Ribeira Brava, realizou uma marcha de sensibilização sob o lema a CABAC-desigualdades, a CABAC-Sida e a CABAC-pandemia. É uma atividade também enquadrada no programa do Dia Mundial de Ribeira Brava, um dezembro do nosso estudo saber que o Dia Internacional de Luta contra a Sida e nós não fazemos atividade justamente para as pessoas, apesar de não estar numa época de pandemias, mas muitas pandemias e outras doenças mantém e não necessitasse esse devido combate. Então foi na lógica ali que não ensinou o Ministério de Saúde, no Cristo, que não voltasse até aquela marcha para ter uma pessoa de atenção, que é fundamental no contínuo de fazer aquele combate à Sida, mas sobretudo para ver as pessoas e que as pessoas têm algum problema, têm invitados para pegar a Sida, não dá-se esse tratamento que isso devia respeito e dá-se aquele acompanhamento que isso merece. Por fim, mestre, vereador de Plouro de Saúde de Câmara Municipal de Ribeira Brava, realça o papel da autarquia nesse processo de sensibilização. O lema deste ano era acabar com as desigualdades, acabar com a Sida e acabar com as pandemias. Acabar com as desigualdades, o estudo sobre isso, mostrar as pessoas que todos somos iguais e que nós temos os nossos direitos, a pessoa invitada com a HIV-Sida tem os seus direitos e a Câmara tem um papel muito importante nisso, que é mostrar às pessoas que nós devemos respeitar-se uns aos outros e que essas pessoas também têm os mesmos direitos na sociedade e que devem e devem ser respeitados. Alunos é que participam nas atividades, também transmitem-se as mensagens de sensibilização. A luta contra a Sida, a Sida é uma doença muito perigosa e para não apanhar, não tem de preservar os preservativos, tem de fazer testes para não ser uma outra doente. Não tem de tratar desse modo, a Sida é uma doença muito perigosa e se pode humilhar, se está a ficar triste e que ela quer uma coisa direita. Não tem de transmitir uma mensagem contra a Sida para não prevenir, para não prevenir que as discrimina as pessoas, só para fazer preconceito, para que ninguém quer saber se ele tem Sida ou se ele não tem. Sida é uma doença, mas ele que tem cara, ele que tem sexo na idade, que tem cura. E prevenir para fazer testes e para não emprestar objetos cortantes. Sida é uma doença muito perigosa, não tem de prevenir juntos para combater a Sida. Não quer saber discriminar-se, nada, nem excluir-se, nada, pois de ser humano, moda-nos, que se não é, se está a matar, mas não tem de cuidar de deparar. Em paralelo a uma marcha, a Delegacia de Saúde realiza a um feira que diversos tipos de despiste. Não estou a fazer certas atividades ali na terreiro, não tem despistagem de HIV, ao mesmo tempo não tem aconselhamento também, não estou a fazer também glicemia acerca de pessoal que, por exemplo, diabético, que pode ser descobrido no momento, e não tem também índice de massa corporal acerca do peso de cada pessoa, para não saber se ele tem esse peso normal ou se, por exemplo, ele pode estar elevado ou abaixo do peso também. Pronto, já não tem um bom tempo que no nosso município não estou controlado acerca de Sida ou HIV, não estou controlado. Acho que até o momento é que os mesmos pacientes não têm já algum tempo. E tudo isso está nesse controle também. Atividades contato também com parceria da Escola Secundária Baltasar Lopes da Silva e da Cruz Vermelha de Ribeira Brava. Moradores de localidade de Maton, na São Martinho Pequeno, se até reclama de problema de luz nessa casa que já tem mais de um ano. O problema de eletricidade, segundo moradores, já provoca tchau danos na eletrodoméstica, com cima gilheira, televisão, entre outros tragos. Moradores de Maton, na São Martinho Pequeno, se a queixa de problema de eletricidade, onde que já estão dois anos sem luz na poste e mais de um sem luz de forma contínua dentro de casa, situação que tem estado já provoca grande perda. Danecer a luz hoje, um dia a luz está bem tchauzbez. Gosto, gordo, sabe? Gosto, e se a luz está bem setor, tire, está pronto, está bem bem. Não tem coisas, a mim ainda tem as coisas de bem, porque a castura, não é gasto na trabalho, não é gasto na nada, não tem risco de ilha, não está bem. Hoje, tem traje de gilheira de casa para pôr da João Varela, para castraga. É mesmo complicado, é triste mesmo. Eu não tenho cerca de um ano e tal que está corretrado de Letra, para lhe ver luz que está vendo todo dia. Tudo dia a luz está vendo quatro, cinco vezes. Agora se eu ver ela está vendo, está chegando cinco, seis horas de tarde a luz está vendo, que mora hoje e tem ainda a luz. Antes da mesa, que tem muito tempo no católico jornal, eu não tenho um ano e tal sem luz no posto, porque a Letra está cobrando cinco e meio para o molho, tudo que a Letra mandou, chega a fim de mês, esta mandou esquema ativa, eu tenho que pagar. A minha luz foi ligada até nem seis meses, não vai fazer contrato na Letra, eles ligam a luz, então a minha desde aquele tempo fatura também tudo mês, esta mandando fatura por e-mail, também com contas elevadas, então a minha fica até pensa, que ela custa ali a monte. A minha não está bem de trabalho, não trabalha na nossa, não trabalha de tarde, não está sem luz. Ela tem algum trabalho que não quer fazer na casa, mas ela até consegue fazer. Ela é atraente, tem conhecimento das coisas. E o único que ela está falando, uma comunidade de São Martins é uma zona de roubo, uma comunidade vizinha ali, uma comunidade de roubo. A nossa, eu sei que não está falando, a nossa está falando, para não juntar, para não dar solução. Se uma comunidade de roubo, a nossa, não pode pagar para isso. Liliana Almeida é uma outra moradora de Maton, que está conta, mas houve um explosão dentro desse casa devido ao problema de luz. É o seguinte, era de noite, não estava tudo sem luz. Naqueles dias era um bem bem de luz, pior ainda do que todo dia. Depois a luz vem com aquela luz, intensidade mesmo forte. Depois, não senti aquela coisa da banha, o marido falou assim, e o cara senti nada na quinta, ele falou assim, então ele entra com a dieta, quem é filho, não faz, não, já é dieta. Não, algum coisa houve, não faz, não houve, mim ainda não vai dieta. Aí ele, como é desconfiado naqueles coisas, ele levanta, ele levanta incerto com aquele lume, lume na arca, na máquina de bote que não tinha dentro, que não estava batido. Hora mais antes, tudo, lume, que nunca tinha nada a fazer com o lume, que era só para pegar tudo, nada a caresta. Supervisor técnico de unidade de combate a perdas e dívidas, Javelino Varela, flama esse problema de luz na Maton, é devido à ligação clandestina. Há necessidade sim de fazer esforço de imunização pública ali na zona, não é porque não existe mais, há necessidade de fazer esforço, relativamente ao problema que tem estado, persiste, isso é por causa da reincidência de roubo, pessoas também persistem na roubo, continuando, porque enquanto há situações de roubo, não adianta fazer um investimento maior, não adianta investir em novos PT, não adianta desviar postos de rede, porque as pessoas estão contínuas, não é até fácil. Portanto, o que é que não crê é que as pessoas murem de comportamento, é que as pessoas entendem, mas isso está prejudicando, primeiramente, está prejudicando quem está a pagar a luz, está prejudicando a sua própria cabeça, quem está a roubo até ter um engenheiro de menos qualidade, com menos segurança, está prejudicando a eletro, está prejudicando a economia nacional, está prejudicando a competitividade do país. Além de eletricidade, moradores de Maton estão a falar sobre outros problemas que as comunidades estão a enfrentar. A gente não matou, não tem falta de tchau coisas, o jovem de Maton quer ficar no trabalho, passa um dia, mesmo complicado, isso é nada a fazer, nunca tem rede móvel, mesmo noite, se não querer falar, tem que sair na rua para não falar na rede móvel. O menino chega à noite, tem como estuda, não está banhendo a menina, não é velha, não é velha, a mãe, a filha, ela está falando, mas a minha amiga não está hoje, não tem nada a fazer, 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 aquela situação ali. Maton é um localidade perto de São Martinho Pequeno que está a conta com pouco mais de 60 casas. O despachante oficial e ex-ajudante da Flamesca só consiga e aguenta o malteiro de fábrica de tratamento de peixe e essa tapinha de medidas urgente a quem de direito. A fábrica ex que no futuro próximo está a ser deslocada de centro de cidade de Mindelo para a zona de Lazareto. A garantia foi dada a TCV para o vereador de Ambiente de Câmara Municipal de São Vicente, José Carlos da Luz, que te responde, dessa forma, a preocupação manifestada para despachantes e se ajudante. Na verdade, nem é de agora que esse cheiro máfro de complexo de peixe a túnel tem invadido toda a Avenida Marginal de São Vicente e nem é menos verdade que esse é também onde a questão reação a esse mau cheiro que tem que mudar quem que te passar e trabalhar nessa Avenida emblemática de São Vicente. É caso disto despachante oficial, mas seja ajudante, que trabalha na entrada de Porto Grande de Mindelo, hoje mostrasse-lhes descontentamente quanto a essa situação. Não te está a sentir até problemas de saúde, porque te atacar a gente no pulmão e várias outras coisas que te fazem a gente de saúde dia a dia. E nunca se vê mais tempo, mas nem que as coisas podem bem continuar. Então não te está a sentir afetado com essa situação de túnel ali. Tem uma coisa que te mexe, que te enerva, porque pronto. É impotência, porque pode fazer nada, um capítulo de atenção extremamente alto. Se vi para 17 anos, de ficar internada sob observação, porque é uma coisa que está ultra a passar boa compreensão. Em esta área, há dias inclusive ele cabia para trabalhar, porque ele está a sentir extremamente mal, ele teve seu náusea, seu vómito. Isto já claro que as que têm nada contra a fábrica, tudo, mas está clara para ser saúde e melhores condições para eles trabalhar. Não quero investimento, mas também não quero também para o público sofrer por causa desse investimento. Porque nunca poder trabalhar, não também atender clientes, e várias pessoas ligam-te a atender, nunca têm condições, porque esse cheiro que tem gente de trabalhar, não tem bar para a manzã, cheiro, não tem bar para o escritório, cheiro. Todas as áreas, então nunca consegui trabalhar, por causa desse cheiro, desde o túnel ali, porque este governo ou o câmbio municipal, tem que esperar qualquer forma para resolver essa situação ali. O mínimo não é contra o túnel, muito pelo contrário, a mim é a favor de investimento, crescimento e desenvolvimento de minha terra. Mas nós é o primeiro investimento que tem que ser feito, é na saúde. Não se entende como é, quem é que legitimar, para se fixar a raial, digamos assim, de uma empresa de tratamento de pescado no centro de cidade. Há um bocote de omissão em relação a responsabilidades de quem arrenda, não é? De quem legitima. Vereador para Ambiente, Câmara Municipal de São Vicente, a dizer que, na verdade, isto que foi nem tido nem achado quando a implementação dessa fábrica na centro de cidade. Ainda assim, isto é consciente desse problema, isto garantia que, no futuro próximo, a situação tem a ser resolvida, que deslocação dessa fábrica de tratamento de pescado a túnelo para a zona de Lazareto. Há dois meses atrás, nós tivemos um encontro com os donos dessa fábrica, que deslocaram a Cabo Verde, no sentido de resolução dessa questão. Já há uma solução, que é a deslocação da fábrica desse local, porque nós sabemos porque se trata de uma zona urbana, nunca essa fábrica podia ser instalada nessa zona. Em princípio, vai ser deslocada para a zona de Lazareto. Essa é a questão. O que está planejando? É um futuro muito próximo, porque já tem até um terreno, já digamos que vão edificar essa fábrica. Enquanto isso, os funcionários a trabalhar na zona de Porto Grande, onde devem instalar essa fábrica de tratamento de pescado a túnelo, também entregam ao baixo sinal da Câmara Municipal e Delegacia de Saúde de São Vicente. Mais de 200 turistas que estão em excursão na Vasco da Gama desembarca hoje na Porto Novo através de navio Chiquinho. Passageiros ficam retidos durante algumas horas na Cás, para a questão de segurança sanitária, devido à suspeita de 12 casos positivos de Covid-19, mais bem, cabe para dar continuidade a esse passeio para a Ilha das Montanhas depois de uma concertação com autoridades sanitárias local. Navio de cruzeiro Vasco da Gama era esperado essa quarta-feira na Porto Novo, na tal que acontecia, devido a questões meteorológicas, conforme explica Carlos Neves, representante da Intercrease na Ilha das Montanhas. Informações que não tem é o seguinte, estava tudo preparado para o navio Vasco da Gama bem ali, também era esperado que grande expectativa porque o navio é que também primeira vez para Santo Antón, inclusive já está com escala agendada para uns 5 temporadas ali na Santo Antón e também para o de Chile, já a pacote já fechada. A informação que não tem é que estava bem, mas já da tarde a ontem, antes de 24 horas da ontem, a gente dizia nós que o navio estava a poder bem porque ele era um navio que andava também a tracar na caixa, estava cá na alta, então condições de material lógico que estava dele cara para bem. Se em vez de correr risco para bem para o Santo Antón, então eles ficavam são cientes e eles mostram interesse e mandaram os clientes que vêm na Chiquinha e pegaram para o amanhã. Aborto de Chiquinha Bel, nem viu que está a fazer diariamente esse canal, chegado a 208 turistas proveniente de Cruzeiro Vasco da Gama, má que os passageiros ficaram retidos cerca de duas horas ali na caixa de Porto Novo por causa de suspeição de dois casos de Covid. Uma situação constrangedora conforme diz o representante da Intercrease. É um constrangimento e antes de tudo é para dizer que é claro que nós não estamos a defender a saúde pública em primeiro lugar, tendo em conta informações que foram circuladas que naquele navio estava com duas pessoas que testaram positivo, mas garantindo nós que eles tinham todas condições de segurança, que os clientes estavam isolados, então a gente lia tudo este negativo que era para bem. Nunca sabia qual é a informação que circula ali, o que é que faltava entre a Delegacia de Saúde ali na Santo Antón e também na São Centro ou também se falha alguma comunicação entre operadores de navio. A situação desse natureza na entender de Carlos Neves podia ser evitada caso Porto Novo reunisse condições para a costagem de navios de médio e grande porte. Sei à volta de 208 passageiros, era o número maior mais tendo em contra barco que consegui bem, foi o que não consegui fazer e me senti triste também porque todos os operadores turísticos ali na Santo Antón principalmente ali na Porto Novo já tinham feito alguns investimentos de pessoas que me têm em contato de Batazesco porque tinha cruzeiro ali aonde, foi um deseiro porque consegui bem e mais uma vez não te apelar nos governantes, não te apelar nos políticos, não te apelar os presidentes das câmaras municipais de Santo Antón em geral que é para joia que quando tudo se falhar é tudo gente e tudo gente se é perdida. É uma das coisas que me estou a dizer que a ampliação das caixas de Porto Novo já está bom e não arrancar porque a segunda fase o Marcos está a dizer que tem a segunda fase que é para não poder para o Chile levantar que tem que ser só assim porque se não for assim nunca te apelar nenhum não vale a pena não vai na comunicação social não fazer papel de figuras de mostrar que não tem gente que sair desse Chile todo dia para ir para o Chile e nós nunca te fazer nada que é para não rater ali em vez de nós estar de rater pessoas ali que é para pessoas trabalhar de criar condições que as pessoas trabalhar não está é a desanimar esse é um apel que a gente está fazendo a gente fazer várias vezes nem isso que fazer é necessário e é primordial a simpliação das caras de linha Porto Novo Era Carlos Neves representante da agência Intercruice em Santo Antão a propósito de mais um escala de cruzeiro que navio Vasco da Gama à Ilha das Montanhas que estava previsto para esse quarta-feira mas que por causa de questões meteorológicas que acontecer Doce ferido e danos materiais é resultado de um acidente que acontece para a volta de meio-dia junto ao comando de Polícia Nacional na São Vicente Condutor e motociclista acidentado foi transportado para o Bombeiro Municipal para o Hospital Batista de Sousa onde é setecer atendido Causa de acidente ainda que foi divulgado mas acontece junto a um sinal de stop na cruzamento que está liga a um via de escola técnica a centro de cidade de Mindelo choque entre viatura acontece na meia de estrada na sequência o condutor de automóvel chega a perder sentido enquanto que o homem que estava na mota fica de Tarnachon com alguns ferimentos o TCV tenta mais informação desse acidente junto de Polícia Nacional mas que foi avançado nada sobre o estado de saúde e sobre o estado de saúde o hospital promete dar mais informação mais logo e para essa primeira parte é tudo não está saindo para um curto intervalo e não está volta já já Olá mais um mês para o Boca de Gagos e essa é a segunda parte de Jornal da Língua de Terra 2022 é ano de centenário de travessia aérea de Atlântico Sul para Gacautinho e Sacadora Cabral as datas sabem ser comemorado em conjunto com o seu país para onde que os navegadores passam na Cabo Verde atividades devem ser desenvolvido de dezembro a agosto para uma comissão que se atrapalha junto com Portugal de acordo com a equipa que em Cabo Verde prepara as comemorações do centenário da travessia aérea do Atlântico Sul por Gacautinho e Sacadora Cabral o grande objetivo das atividades será despertar a memória coletiva e chamar a atenção da nova geração para a importância desse feito para tal vários eventos estão sendo programados para acontecerem entre dezembro de 2021 e agosto de 2022 O projeto em Cabo Verde tem um nome Cabo Verde Caminhos da História é batizado com esse nome e tem na sua composição três vertentes a vertente cultural a vertente de educação e da cidadania Os objetivos globais temos a divulgação e preservação da memória coletiva à volta da aviação a construção de monumentos ou outros memoriais históricos por exemplo placas celebrativas por forma a simbolizar e perpetuar digamos esse grande feito Na prática diz o ponto focal haverá um conjunto de atividades dirigidas especialmente aos jovens para dar a conhecer essa vertente da história A Universidade Técnica do Atlântico e a Unicef associam-se ao evento na vertente conhecimento e divulgação garanta a reitora da UTA Já foram escolhidos pontos focais portanto por ambas universidades e isso envolverá obviamente atividades pedagógicas atividades de workshops de seminários geralmente para realçar tudo aquilo que é esse projeto e que simboliza e que significa tendo também em conta que a UTA está prestes a implementar o Instituto de Engenharia Aeronáutica e Indústria Turística na Ilha do Sal O programa tem uma forte vertente esportiva assumida pelo Sport Media que dará o pontapé de saída já no próximo sábado É um festival de atletas com deficiência nós vamos ter cerca de 20 e poucos atletas aqui de São Vicente 3 de Santo Antão dos 3 concelhos estamos a fazer de tudo para que venham também 3 atletas da São Nicolau No dia 11 de dezembro haverá o grande convívio de basquetebol 3x3 sub-10 sub-14 e sub-15 No dia 18 de dezembro teremos a grande gala de Sport Media que é para premiar os melhores O projeto é desenvolvido em conjunto com a Lusitânia 100 de Portugal e entidades de outros países por onde passaram os navegadores Os organizadores contam também com a parceria do Governo de Cabo Verde e da Câmara Municipal de São Vicente Câmara Municipal de Santa Catarina em parceria com o Centro Nacional Ortopédico e de Reeducação Funcional promove uma ação de formação para atendimento de pessoas com deficiência no local de trabalho Este evento tem como objetivo fortalecer conhecimento de profissionais sobre pessoas com deficiência e sexos familiares com alguns temas sim a deficiência e inclusão social para exercício de direitos humanos Inclusão Social da FASIPA que existe uma interação de pessoas com e sem deficiência e Câmara Municipal de Santa Catarina em parceria com o Centro Nacional Ortopédico e de Redução Funcional realiza uma ação de formação de atendimento de pessoas com deficiência no ambiente de trabalho Câmara Municipal já é um ponto de periça e saída forma nosso técnico de melhor forma possível onde essa tem capacidade suficiente de atender pessoas com deficiência arranja condições nas instituições que trabalham com o público principalmente ter uma rampa que pessoas podem ter acesso a serviços de qualidade e com mais acessibilidade então aquela que é nossa política lutando pela igualdade social representante de associação cabo-ferdiana de deficiência da flama pessoas com deficiência precisa ser tratado com mais dignidade e que é preciso mudar comportamento para que bem tenham uma relação mais saudável na sociedade sobretudo no ambiente organizacional pessoas com deficiência têm recebido um tratamento não adequado é uma constatação de há muito tempo que a federação cabo-ferdiana de associações de pessoas com deficiência tem reparado então a nós enquanto voluntário mas também membro da associação cabo-ferdiana de deficiência não entende no débito do nosso contributo não passa alguns conhecimentos de maneira que a pessoa muda seus atendimentos no local de trabalho é comportamento que não tem que mudar e se não está atendo de pessoa não deve atender se não não deseja ser atendido e na pessoa com deficiência quebra com esse tabu e com as barreiras de atitudes que não tem alguns profissionais que acompanham as ações de formação que afirma uma ex-informação que tem serviço no seu dia a dia e esta é pela sociedade para tratar todas as pessoas com igualdade é um coisa interessante que hoje eu não aprendo por exemplo nem é caso é caso por exemplo eu não estou usando a expressão pessoas portadoras de deficiência mas hoje eu não aprendo que ela é uma coisa errada nem ainda falo sobre o exemplo não muda nossa maneira de tratar desse tipo de alguém e não sei mas alguém que tem algumas dificuldades em algumas coisas tanto físico como mental por exemplo então nós não podemos ajudar naquele sentido lá que excluís por exemplo de fora se uma de obeso não está a fazer e de obeso se uma alguém normal é uma informação importante ter em conta que na sociedade de cavernal principalmente Santa Catarina não tem feito discriminação e através dessa formação no tabaco bagagem muda o paradigma em relação a pessoas com deficiência porque não não tem que fazer nossa parte porque também os governantes da sociedade civil sabemos mas tem esse grupo de pessoas que é pessoas com deficiência exação de formação sobre atendimento de pessoas com deficiência no local de trabalho teve lugar no auditório de centro cultural Norberto Tavares onde conta com participação de diferentes profissionais a associação Projeto Vitó Sabae Guiné-Bissau participa de um encontro para troca de experiência na proteção de tartaruga marinha junto com o qual também outras associações que tatuam na Cabo Verde estão também outros países de África Ocidental que se vai levar a sua experiência na matéria essa viagem além de troca de conhecimento serve também para o projeto Vitó contacta parceiros para financiar futuros projetos Presidente do Conselho de Administração e Diretor Executivo da Associação Projeto Vitó de Açadimala Romaro para Guiné-Bissau participa de um workshop para troca de experiência sobre proteção de tartaruga marinha Herculano Diniz fala conosco na reportagem e explica exatamente moda que se tabaceira as experiências que representa também uma oportunidade para outros tipos de contato de fato de fato ser preparativo para um visite a Guiné-Bissau no contexto de troca de experiência da realização de um workshop sobre tartarugas marinhas a nível de região Oeste África na onde o principal objetivo é fazer troca de experiência entre vários parceiros de conservação de tartarugas marinhas a nível do Oeste África e também estabelecer e expandir rede de conservação regional de tartarugas marinhas falar no contexto do Oeste África Esse workshop também acontecer na Guiné-Bissau é ser organizado para IBAP que é o Instituto da Universidade de Áreas Protegidas de Guiné-Bissau que tem muita experiência também na conservação de tartarugas marinhas e também tem participação de 5, 6 países de África Ocidental nomeadamente Calverde Gâmbia Mauritânia Senegal Guiné-Bissau e Guiné-Conac entre vários entre outros parceiros e também com participação de parceiros não africanos nomeadamente tem representação de França de Portugal e de Espanha Esse workshop também tem dois momentos um momento mais teórico com partilha de trabalhos desenvolvidos partilha de metodologia e partilha de informação do modo geral sobre trabalhos de conservação a nível do Oeste África mas também também tem uma visita de campo que vai ser realizada em um dos pontos principais de reprodução de tartaruga verde na Guiné-Bissau que na ilha de Poilão que é uma das ilhas que tem maior densidade de reprodução de tartaruga a nível de Guiné-Bissau Foco principal é estabelecer e fortalecer as redes regional na todo o âmbito de metodologia angariação de fundo produção científica e conservação A partir de 2022 tem um grande momento de transição que é encerramento de fundação MAVA que é o principal financiador de conservação de tartaruga a nível de Oeste África e certamente é necessário definir estratégia desenvolver novos desenvolver novos parcerias para continuidade de trabalho na período pós-MAVA então também esse é um ponto importante desse workshop uma reflexão profunda e acredito também que por isso que estamos com muitos parceiros a nível africano mas também a nível europeu que é para continuidade de trabalho num período pós-MAVA com a mesma implicação com a mesma intensidade que tem sido feita até esse momento tem alguns países também que estão nessa fase de transição semanal doce sim MAVA tem que fazer financiamento a nível da Oeste África é uma de que as principais fundações a nível de financiamento de trabalho de conservação na Oeste África e tem tudo uma estratégia regional que tem incluído Cabo Verde mas também tem que incluir pelo menos mais três países africanos nomeadamente Mauritânia Senegal e Guiné-Bissau que se enquadraram dentro do mesmo fundo que a partir de 2022 com a encerramento de MAVA tem novas estratégias então um dos pontos importantes do workshop vai ser isso mas também tem tudo uma partilha de informação por exemplo Cabo Verde a nível científico tem tido muita produção científica Cabo Verde também a nível de conservação de trabalho de legislação relacionado com o tataruga acho que é um dos poucos países que tem uma legislação específica só para a conservação de tataruga então pode levar um bocado de nossa experiência mas também de certeza super enriquecido com experiências a nível regional do Oeste África que pode também enriquecer ainda mais o trabalho de conservação desenvolvido na Cabo Verde um visão que já ultrapassa fronteiras de fogo e Cabo Verde está agora a nível regional e de África Ocidental que é um de que as principais pontos no mundo de reprodução de tartaruga verde e de careta careta nesse workshop Cabo Verde se abasta representado para o projeto Vitóima as cinco organizações cabo-verdianas que tatuam na Maio e Boa Vista ilhas com mais densidade de reprodução de tartaruga o workshop que aconteceu de 6 a 11 de dezembro na Guiné-Bissau Música Música